O que me motivou a escolher a medicina como carreira foi principalmente uma vontade intrínseca que eu tinha de ajudar as pessoas e eu encontrei na medicina a melhor forma de fazer isso. Necessidade de pertencer a algo maior que o meu próprio eu. Saber que as minhas mãos transformam a vida de outras pessoas, eu acho que é o maior dos motivos hoje. Eu decidi estudar na Uniparm por recomendação de outras pessoas que me falaram do curso, me falaram da estrutura da universidade e eu sabia que aqui eu teria o suporte necessário para me tornar uma boa profissional. Então a decisão não foi muito difícil. Estudar medicina na Uniparm me prepara para ser um excelente profissional. Aqui a gente conta com laboratórios de ponta, material moderno, um corpo docente que está preparado para te ensinar, qualificado, que está participando ativamente do mercado de trabalho. Tudo isso no fim agrega para que a gente consiga sair daqui bons profissionais. A minha rotina de estudos cursando medicina na Uniparm é bastante intensa. Eu tenho que conciliar muitas vezes aulas práticas, teóricas, com a minha rotina do dia a dia. Mas eu estou sempre com os meus amigos, que eu apelidei carinhosamente de família, porque eu sou de fora, eu sou de outra cidade. Aqui no Paraná também, mas é longe da minha família de casa. Então isso acaba tornando tudo mais leve. As atividades que eu mais me sinto realizada em executar são as atividades práticas. Quando eu estou num hospital ou num estágio, me sinto mais realizada e onde eu vejo mais progresso. Ver aquilo que você aprende na teoria acontecendo de verdade na sua frente é algo muito especial. É algo que me realiza. Além dos estudos, eu gosto de participar de projetos que a Unipar oferece. Hoje eu sou diretora de marketing da Atlética de Medicina da Unipar e nem só de estudos vive o estudante. Então às vezes a gente precisa participar de alguma coisa que quebre essa rotina pesada e possibilite que a gente socialize ou se divirta. A Atlética permite isso hoje. No futuro, eu pretendo me especializar em neurologia ou neurocirurgia. Mas é certo que eu quero manter o contato direto com o paciente, priorizando sempre um tratamento humanitário porque, acima de tudo, a medicina é respeito à vida.